Começo por cumprimentar o doutor Almerindo da Silva Marques e agradecer a disponibilidade para estar aqui para nos postar estes esclarecimentos. Este swap que foi contratado pelas estradas de Portugal, era um swap que no dia 31 de dezembro de 2012 tinha, de acordo com o relatório do IGCP, um valor de mercado negativo de 14 milhões de euros. E foi cancelado, já este ano, por iniciativa de Governo, em junho de 2013, com o pagamento ao Deutsche Bank de 9 milhões de euros por parte da empresa Estradas Portugal. O mesmo relatório do IGCP caracteriza este swap, com sendo, e já foi aqui referido, de elevada complexidade e risco, e numa escala de 1 a 5, tinha o valor 4. E este relatório recomendava o cancelamento, a eliminação deste e de todos os outros contratos swap, com o mesmo nível de risco e de complexidade. De certa forma, nas respostas a perguntas anteriores, colocou em dúvida que este swap pudesse ser considerado de elevada complexidade e risco, segundo compreendi. E podia explicar mais detalhadamente porque é que lhe discorda desta caracterização que foi feita pela stormada? A sua resposta, doutor Almarino de Marques, surpreende. Eu tive a oportunidade de ver o contrato, o swap, e não me parece que seja nada simples. E também vi outros swaps simples, em que havia meras trocas de taxa de juros fixo por variável, perfeitamente transparente, ou variável por fixa. E neste caso, recorre-se a um algoritmo que é bastante complexo, mas que o senhor nega que seja complexo. Se eu perguntassem se era possível explicar, por exemplo, como é que a Estrada de Portugal, em cada momento, calculava o valor da taxa de juros a receber e o valor da taxa de juros a pagar ao Deutsche Bank? Obviamente que a complexidade, como referia, não estava nessas fórmulas que o senhor doutor Almarino de Marques leu, mas na determinação do próprio valor de índice, que é um elemento que é necessário nas fórmulas para o cálculo. A questão de ter um cap ou não não tem a ver com complexidade, tem a ver com risco. O cap limita o risco, mas não diminui a complexidade. Com cap ou sem cap, a complexidade na determinação do valor da taxa a pagar é a mesma. E é exatamente no índice, penso eu, que a Estrada de Marques baseia a análise que faz, porque é um índice complexo e não é fácil o determinar em cada momento. Mas, pronto, registramos a sua opinião e a Comissão terá isso em conta. A questão que eu lhe queria colocar a seguir é a seguinte. Disse aqui, e reafirmou por diversas vezes, que a banca, neste caso o Deutsche Bank, só aprovava o crédito às estradas de Portugal se tivesse associado um swap. A minha pergunta é, o Deutsche Bank exigia que fosse este swap nestes termos que acabou descrevendo, ou estava aberto a que a cobertura de risco deste indivíduamente fosse feita por qualquer outro swap, ou exigia este em particular? Sr. Diretor Almeida. Obviamente, não posso responder a isso, porque, provavelmente, não fui eu que negociei ao pormenor técnico do swap, mas não posso responder a isso porque, provavelmente, nem se puseram alternativas. Se os senhores vêm com o swap e nós contrapusemos, se aceitamos o swap, se tiveram um cap, o resto está aceito, foi a anunciação. Não foram anunciados, que eu saiba, não foram anunciadas, ou este índice, ou outro índice, ou outro índice, ou um variável qualquer, não foram anunciadas outras taxas de referência, portanto, não posso responder a isso. Obrigado, Sr. Presidente. A realidade é que especialistas nesta matéria, contratados pelo GCP, consideram que este swap em particular é de elevado a complexidade e risco e, portanto, a pergunta natural, e eu sei que afirmou que não negociou diretamente com o Banco, mas, como membro do Conselho de Administração, poderá ter tido conhecimento desta possibilidade de, a estrada de Portugal, muito bem, aceitar que haja uma cobertura de risco, haja um swap, mas exigir que o swap fosse um swap daqueles simples, vanila, que houvesse uma troca de uma taxa fixa por variável, perfeitamente controlada, em que os riscos, se existissem e se concretizassem, fossem sempre limitados. E eu gostava de insistir nesta questão, que pedia-lhes que tivesse um esforço para tentar recordar nesse período, sobre da parte das estradas de Portugal, alguma tentativa de contrapor à banca, muito bem, o crédito precisa de uma cobertura de risco, nós fazemos o swap, mas esse é muito complexo, ou esse pode implicar riscos para a empresa, portanto gostaríamos de ter aqui um swap e se apresentar alguma alternativa, ou se a banca existir mesmo que fosse este e mais nenhum. Antes, uma questão prévia, o Dr. Almerindo Marques compreenderá que não foram os deputados desta Comissão que sentaram e resolveram classificar determinados contratos à ABC, contornado nível de risco e de complexidade. Foi objeto de uma análise para os especialistas, um relatório, relatório esse no qual nós baseamos para afirmar que determinado contrato é de elevada complexidade e risco, portanto não é uma classificação arbitrária política feita aqui. E, portanto, quando eu refiro nível 4, uma escala de 1 a 5, estão a basear num relatório que fez os especialistas essa análise. Eu, obviamente, não tenho conhecimentos que me permitissem fazer essa classificação. Mas eu tenho o direito de discordar. Só um momento, só um momento. Quero continuar, Sr. Deputado. A questão, eu penso que terá referido que a taxa de juros a pagar pelas estradas de Portugal terá andado sempre, ou não há par de tempo, junto do CAP. Podia que confirmasse, por favor. Acaba de afirmar que nos dois primeiros anos a taxa era favorável à empresa. Não, não, não. Disse que era mais favorável. Mais favorável à empresa. Ou seja, a taxa de juros que a empresa pagava era inferior àquela que recebia. É o que está a dizer? Quero continuar, Sr. Deputado. Estou a precisar de uma pergunta. Como é que explica que o valor do mercado calculado em finais de 2012, pelas tais empresas, e não por nós, obviamente, ascendesse a 14 milhões de euros negativos? Ou seja, as estradas de Portugal, com a contracepção desse swap, nas previsões até à maturidade, perdia 14 milhões de euros. Como é que explica que, nessa situação que acabou de escrever, e com esses números, estes números, estes 14 milhões de valor negativo? Havia algum risco neste swap que se projetava para o futuro, e que explica, em particular, as perdas potenciais registadas em finais do ano passado. É isto? Posso interpretar isto das suas palavras? Pensando relativamente ao processo que era adotado nas estradas de Portugal para a contratação, neste caso, de um swap. Portanto, havia um departamento financeiro, presumo que analisava e discutia com o banco estas questões, preparava a proposta e enviava ao Conselho de Administração, cabendo ao Conselho de Administração, aprovar ou não a proposta, e neste caso, aprovou. A pergunta que eu lhe colocava é se, portanto, este departamento financeiro fornecia aos membros do Conselho de Administração, que tinham que tomar a decisão, elementos suficientes, nomeadamente elementos sobre os potenciais riscos envolvidos nestas operações. Eu repito, não foi essa a pergunta. Então, reformulo. Ou seja, há uma proposta do banco, neste caso, Deutsche Bank, de um financiamento mais um swap. E quem é que fez a análise do swap dentro da empresa? Avaliou os riscos potenciais envolvidos, os custos-benefícios para a empresa? Portanto, quem é que fez esta avaliação? Sr. Deputado, posso? Portanto, foram quadros técnicos da empresa. Houve assessoria externa na análise? Não, não fez assessoria externa nenhuma. Está respondido. Está respondido. Portanto, não houve assessoria, foram quadros técnicos da empresa e, com base nesta análise, o Conselho de Administração decidiu, então, aprovar este swap. Para finalizar, gostava de lhe perguntar uma questão relacionada com o conhecimento que o atual Governo e a Ministra das Finanças tem ou não tem sobre este swap. A Sra. Ministra, nesta Comissão, informou que, após a tomada de posse, não possuía elementos suficientes para tomar uma decisão global sobre os swaps. precisava de um tempo e de um processo de recolha de informação. Precisava ter das empresas cópias dos contratos, das fichas técnicas e outros elementos de análise que permitissem tomar uma decisão. A questão que eu lhe gostava de colocar é se a empresa Estradas Portugal forneceu esses elementos logo ao Governo, se os forneceu por sua iniciativa, se foi o Governo que os solicitou e se se lembra das datas em que houve esta troca de correspondência para informação fundamentada ao Governo sobre o swap das Estradas Portugal. O que me dizem, a Sra. Ministra, deste swap deve conhecer, porque enquanto técnica do Instituto de Crédito Público foi quem deu parecer favorável à sua realização. Ao que me dizem, mas isso não quer dizer que ela tenha que invocar o conhecimento enquanto era técnica. Este conhecia desde o momento em que deu parecer como técnica. Obrigado.